Pablo Marçal faz uma entrevista decepcionante com o Guilherme Boulos e vamos agora ver o resumo. Por várias vezes o Pablo Marçal só ajeitava a bola pro Boulos chutar pro gol. Caso o eleitor falar, não, a gente vai dar uma chance pro cara desse. Vai acabar com as invasões então, você pode afirmar isso. Vai acabar as invasões, você vai criar algum tipo de política pública até pra aquilo que já tá invadido resolver. Você dá essa certeza pro povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades, pelo seguinte, cara, eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. O movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que tá ilegal e por aí vai. Só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. É o que eu fiz minha vida toda. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando pra ter moradia. Como eu disse, o Marçal só preparou pro Boulos chutar pro gol, porque eu acredito que com isso ele deve ter conseguido muitos votos. Até os jornalistas, que são normalmente de esquerda, apertaram mais o Boulos do que o Marçal. Logo em seguida ele prepara mais uma pro Boulos chutar. O Paulistano falar, ó, vai ser o Boulos, aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter, vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer pra você é que, pra mim, a questão não é apenas a educação financeira. É a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira. E todo mundo começou a achar meio estranho. Ora, o Marçal não tá apertando o Boulos, não precisa xingar ele nem nada. Alguns até falaram, você não vai chamar ele de Boulos, enfim. Mas a questão não é bem essa. É por que você não tá apertando o Boulos? Por que você não tá indo pra cima dele, sendo mais incisivo, né? Mas como o Marçal acompanha os comentários em tempo real, ele tentou correr ali pra se justificar de porque tava passando tanto pano. Tem gente indignada aqui. Por que você não chama ele de Boulos? Porque eu fiz um compromisso de tratar com extremo respeito todos os entrevistados aqui. Talvez esse momento seja um momento histórico na democracia brasileira, onde, de fato, a esquerda é a direita. Eu sou a direita, esse cara é de esquerda. E eu tô aqui e propus um debate aberto. Mas a questão aqui não é você usar algum apelido contra ele, provocar alguma ofensa ou ser desrespeitoso. A questão é por que você tá sendo tão light assim. Dá pra entender, obviamente, que é uma entrevista, você quer manter o respeito, você quer manter o nível, mas você tem condições técnicas de manter um assunto de alto nível e fazer questionamentos realmente plausíveis, que é isso que faltou nessa entrevista. Por isso que ficou tão estranho assim. É por causa disso que as pessoas ficaram indignadas com o Pablo Marçal. Depois ele aproveitou esse bate-papo pra exaltar o Boulos, falando que ele seria uma espécie de liderança, ou no mínimo referência, tão grande quanto o Lula, e ele seria algo tão grande quanto o Bolsonaro. Eu vejo que você é um cara que, assim como eu tenho Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina, 30 anos, esse debate aí. Tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu estou na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os prós 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Quando você diz um negócio desse, é que você está pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara, na campanha, na vida. Aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Nos questionamentos anteriores, o Pablo Marçal colocava a bola para o Boulos chutar para o gol. Agora ele meio que falou para o Boulos, Boulos, coloca a bola aqui, que dessa vez eu que vou chutar para falar que nós dois seremos as grandes referências no Brasil, na política, e pode até ser que sejam. Só que a maneira como isso daí foi apresentado ficou com muita cara de rasgação de seda. Por isso que pegou tão mal assim para a imagem do Marçal. Sem contar que ele havia falado que ia se dedicar apenas 12 anos para a política, e agora ele já vem falar em 30 anos. 30 pode ter sido só uma expressão? Pode. 12 talvez tenha sido só uma expressão? Talvez possa ser mesmo. Ou talvez ele realmente tenha mudado de ideia, mas é só para registrar aqui mesmo que ficou meio estranha essa história. E é claro, logo, logo, se alguém cobrar ele disso, ele vai trazer uma explicação super plausível, mas que ficou estranho e ficou. Só que daí o pessoal começa a cobrar o Marçal de novo. Marçal, você está pegando muito leve, dá para entender com uma entrevista, mas que história é essa? Parece até que você está passando um pano. E aí, vai ou não vai apoiar o Ricardo Nunes? Como que fica? Isso aqui é uma sabatina e eu estou na situação de entrevistador. Eu sei que às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso, só que eu senti de contribuir nessa reta final. Agora, o que não dá para entender é por que o povo me cobra, alguns estão me cobrando, vamos declarar apoio. O cara não dá conta de vir na entrevista, é assim, põe a consciência. Só que aquela questão, não é que ele não está apoiando o Nunes porque o Nunes não compareceu na entrevista. Ele tinha deixado bem claro que ele só vai apoiar o Nunes se o Ricardo Nunes, Bolsonaro e Silas Malafaia pedirem perdão para ele, além do Nunes, assinar um documento falando que iria colocar em prática as propostas que o Pablo Marçal propôs. Então, assim, é mais fácil você falar, eu não quero apoiar do que pegar e colocar um monte de condições assim. Ainda se fosse uma única condição, não, eu aceito apoiar ele, eu vou apoiar ele desde que ele se proponha a realizar essa proposta aqui. É uma coisa plausível. Mas agora, colocar tudo isso de condição, eu acho meio difícil. Para alguém que sabe negociar tão bem, e entende a mentalidade das pessoas tanto quanto o Pablo Marçal, colocar uma condição dessa é a mesma coisa que falar, eu não vou apoiar de jeito nenhum. Mais uma para o Guilherme Boulos chutar para o gol e ganhar uns votos especificamente do povo cristão. E Jesus Cristo. Jesus Cristo, acho que é uma inspiração para todos nós que somos cristãos. E agora chegou o momento em que o Boulos dá uma invertida no Pablo Marçal. Veja só isso. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Você é franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você está falando que você vai anular o voto então, hein? Eu votaria nulo. Mas essa é uma resposta, Marçal? Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15, nem de 50. Só para você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você está me apertando aí, já que você está usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, é da mesma laia que você. Então, eu acho difícil. Um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu o conservadorismo, o liberalismo. Você virou outra pessoa. Porque de esquerda você não vai ter meu voto. Falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. E como você pode ver, o Pablo Marçal tenta forçar uma resposta do Boulos. Ah, e aí? Sou eu ou o Nunes em um segundo turno? E o Boulos fala, eu vou anular. Ele tentou primeiro dar uma contornada, mas no fim das contas entregou que anularia. Mas ele dá uma no Pablo Marçal, que assim, eu acho que o Marçal deveria estar pronto pra essa, né? Só faltou ele gaguejar igual o da Atena. Mas é que o Pablo Marçal é muito bom com as palavras. Ele não gagueja. Mas nesse caso, especificamente, ficou muito estranho isso. Como que você cobra o cara dar uma resposta objetiva se você mesmo não tem uma resposta objetiva? Porque se ele ainda falasse assim, eu não tenho certeza se vou votar no Nunes, ou em você, ou não tenho certeza se vou votar nulo, ou no Nunes, ou ainda estou pensando entre você e o Nunes. Eu não tenho certeza, eu não tenho nem certeza se eu vou votar. Eu não escolhi ainda. É uma resposta que você não vai entregar o final da coisa, né? Você não vai trazer uma resposta que seja algo que o Boulos queria, ou até que a população queria, ou que o Nunes queria. Mas no fim das contas, é uma resposta que fala, eu não sei em que eu vou votar. Pronto. Não dá mais pra você forçar alguém. Se a pessoa fala assim, ah, você fez isso ou não fez? Você vai escolher entre isso e isso. Você fala, eu não sei. Então, fica até deselegante a pessoa. Se você já falou que não sabe, fica te forçando. Mas, nesse caso aqui, o Marçal se enrolou todo. Depois as pessoas começam a cobrar ele de novo. Por que você não está sendo incisivo com o Boulos? Por que você está só colocando a bola para ele chutar? Realmente está estranha essa história. Claro, no meio do caminho, podia ter um ou outro lá falando, talvez até grande parte das pessoas falando, não, mas é para chamar ele de Boulos, humilha ele, xinga ele, não sei o que. Mas tinha lá, algumas pessoas com questionamento válido. E aí, por que você está pegando leve assim, Marçal? Está estranho. Mas, novamente, ele não responde essa de estar pegando leve. Ele, ele responde só o lado de, ah, não, não estou xingando, porque não sei o que. Porque realmente seria a resposta mais fácil e óbvia, né? É a típica resposta que você dá para sair pela tangente. Você responde só o negócio mais óbvio, mais fácil e finge que é só essa a pergunta. Mas eu, em respeito a todos os eleitores, eu sei que muita gente pode estar mexendo o saco. Você podia estar xingando o cara. Só que ele topou vir, nas condições de extremo respeito. Eu não estou no embate, nem no debate. Eu estou numa entrevista. Por fim, Marçal é convidado de novo a dizer qual seria o voto dele e olha a resposta. Uma hora da tarde aí. Mas só para eu entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Não, eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto para você se você fosse de direito. Você é o cara que está pegando o tráfego. Mas tem muita gente de direita que está assistindo aqui a gente. Ou seja, o homem dos bons argumentos e que tem todos os gatilhos e os sistemas ali prontos, enfim, ele de novo ficou sem resposta e recorreu ao argumento o voto é secreto. Veja bem, o voto é secreto. Eu até votarei em você se você fosse de direita. Por fim, uma rasgação de seda ali. Eu fui respeitoso? Não fui? Vai. E se a gente se enfrentar mais adiante, como você é o próximo Lula e eu sou o próximo Bolsonaro, a gente vai bater e daí vai ser sério. Não vai ser igual estar aqui, não. Eu não esperava, eu achei que você não viria. Você topou prontamente pelo Instagram ali, eu vi, minha equipe me mandou. Achei respeitosa, você também achou respeitosa? Condução? Estou tudo certo? Não, foi respeitosa. Não teve nenhum ataque, nenhum desrespeito, nenhum apelido. Discutimos sobre a cidade. Eu vim aqui preparado para isso, Marçal. Não espere por isso quando a gente estiver no embate político. E antes de finalizar, ele ainda liga ao vivo para o Ricardo Nunes, que não o atende, e fica falando, não, eu chamei os dois. Não foi só para favorecer o Boulos isso daqui. Eu realmente chamei os dois. É que o Nunes não quis vir, mas eu chamei os dois. Estou ligando para ele. Olha aqui, estou ligando, né? Só que, na verdade, a probabilidade maior de alguém comparecer seria justamente o Boulos. Por quê? Os debates, para quem já está muito à frente nas pesquisas, podem não ser muito favoráveis. Então, se você está muito adiante, às vezes você pode ter batido já no teto de quantidade de votos que você conseguiria e você participar de um debate, pode fazer com que os seus votos sejam transferidos para o candidato que está perdendo. Então, aquele que está perdendo, aquele que não tem nada a perder mais, digamos assim, ele é o que mais precisa aparecer, é o que mais precisa comparecer a debates, entrevistas e tudo mais. E, nesse caso, a probabilidade do Boulos participar realmente seria muito grande e foi o que aconteceu. Então, ele deu aí um espaço gigantesco, audiência ao vivo, coisa de meio milhão de pessoas assistindo de forma simultânea que ele entregou de bandeja para o Boulos e, ah, pode ter dado a oportunidade para o Nunes? Pode, mas ele já sabia que o Nunes não iria. Então, assim, isso, sinto dizer, eu acompanho o conteúdo do Marçal, muito do que ele fala é verdade, muita coisa útil, eu já usei muitos ensinamentos dele na minha vida e realmente funcionaram, não tenho como questionar os resultados que ele tem, mas, no fim das contas, eu acredito que ele cometeu um dos maiores erros, talvez o maior erro da carreira política da vida dele, tá? Essa entrevista que ele fez aí com o Boulos foi um erro gigantesco. Mas e você? O que acha a respeito do assunto? Comenta aí, se inscreva no canal também, ativa o sino das notificações e deixa aquele like aí porque foi complicado tirar todos esses... Deu trabalhão para fazer esse resumo aqui para você, então o que eu peço é que você deixe aquele like maravilhoso que tanto ajuda. Até mais!